Música Oi meus amores, hoje a gente está aqui no Forte Copacabana E vou mostrar pra vocês como é tudo E eu espero que vocês gostem, então vamos lá Música Uma das coisas que eu mais gosto no Forte é o visual Eu acho lindo, eu acho o visual mais bonito do Rio de Janeiro E não tem nenhum lugar que bate, tipo Tem gente que fala que tem outros lugares, mas pra mim O Forte é o lugar mais bonito E vocês vão ver agora o porquê, né? Música Música Minha dica pra vocês quando forem pro Forte É trazer uma roupa super confortável De preferência um shortinho, uma camiseta bem aberta Porque no caso eu estou morrendo de calor Então eu acho válido dizer, não copiem meu look Que é uma camiseta Que é de boa ter essa camiseta Mas sem manga, né? Mas Uma saia Vem de short Porque saia nunca é bom pra essas coisas E tem isso que eu estou Então Vem de sandália rasteira De uma coisa bem praia mesmo Porque o visual é lindo E o calor tá de rachar E a parte do museu É muito abafada Então Quanto menos roupa, melhor Fica a dica Mas vale super a pena você conhecer E é baratinho, gente R$3,00 a meia Seja inteira Dá pra você conhecer Mais um ponto turístico do Rio Gastando bem pouco E essa é a minha dica pra você Que vai no Rio esse ano Ou que tem interesse de ir no Rio Não deixar de vir aqui Porque é lindo demais Mais